Rádio Kilsson promova O blogger dos novos talentos Rádio Kilsson Eu cresci no bairro dos vestidos das fofocas Onde é sete e meia, até já tá bato em porta Os putos fumam lia, papapotes não se importam O miúdo é que a nossa faixa etária Tão a namorar com os coda Mundo tá no fim, tá passa a letra Se encontra e não se desnudar Mundo tá no fim, é Tá passa a letra Se encontra e não se desnudar Mundo tá no fim, tá passa a letra Se encontra e não se desnudar Mundo tá no fim, tá passa a letra Se encontra e não se desnudar Mundo tá no fim, tá passa a letra Todo mundo só quer o saputara Martini não conta e capucala Ter anjeira na muda tão pública Eu sou a voz do povo, não posso calar Vou falar baixinho, corpo do pedrito do bie Vou falar bem muito do tipo declaração da dizer Sucesso tá perto, nigga, tô sentindo Tamo com o tipo, tô assim Coração deles fica tipo, tem xixi Querem vida longa, mas bebem bolete Niga só brilha pra dor, se a vida é bela Pra quem lhe aproveita bem Quero tá sentado no trono, fumar um charuto Eu quero viver tipo um rei Toma tá vinte, esse kiki pôs nunca freak Tô com uma dama bem fininha, sexo, tipo assim Os putos fumam liaba, papapaites não se importam Mildas da nossa faixa etária, tão a namorar com os coda Mundo tá no fim, tá passa a letra Se continua, se Deus não vai vir Mundo tá no fim, é Tá passa a letra, se continua, se Deus não vai vir Por falta da comida, mil das fazem vida Mil dos tiram vida Por tudo e por nada, eles brigam Deus abençoe a mola Esse povo te adora É tanto sofrimento E o meu povo chora Aqui a nossa baila é na Bahia Nossa banda é maravilha Agora é causas largas, é na skinny Onde a tropa fala assim A tropa já não escreve a bungalabang Se não aplica a raça, tá onde é pangue? É tudo a bungalabang Bungalabang Eu cresci no pai, o dos gaste das fofoca O nas sete e meia, a TJ bate em porta Os putos fumam liam, papapoites, não se importam Muda aí na nossa faixa etária Então a namora com os cota Mundo tá no fim, tá passa a letra Se continua, se Deus não vai vir Mundo tá no fim, é Tá passa a letra, se continua, se Deus não vai vir Mundo tá no fim, tá passa a letra Se continua, se Deus não vai vir Mundo tá no fim, é Pra passar a letra Se continua, se Deus não vai vir Mundo tá no fim, é